Oi, tem um minuto? Dentro da proposta que a gente está fazendo de leitura rítmica, as figuras que a gente já aprendeu, é importante que a gente adeque aquilo que a gente está aprendendo com a capacidade que a gente tem de reconhecer as figuras musicais. Não adianta nada a gente querer ler um negócio mais complicado daquilo que a gente consegue. Então, hoje a gente vai fazer a leitura da introdução do hino nacional, parte de Bumba e Pratos, que são figuras que tocam nos tempos. Então é fácil da gente acompanhar. Pega aí. Então a música começa. Tem uma anacruze, ou seja, alguém que começa antes do primeiro tempo que a gente vai atacar. Então aqui nós começamos. Bumba em cima, prato embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. crescendo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1. Aí vai começar o canto, ou viro aqui na contagem das pausas. Nos próximos dias a gente vai fazer isso com a música e depois tocando o bumbo sozinho e o prato sozinho. Vamos estudar.